MEC é MEC é família da que fala o Jota Privado, atenção, eu Jota Privado, bom! General Antônio Bento Bembe, considerado como traidor pelos cabindeses, atira-se contra seu partido MPLA e diz que a UNITA não tem solução para cabinda. Respondendo assim, Adalberto Costa Jr. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal do IMS TV, a TV que chega até você, a TV que não vai ajudar você, maniga. Mais uma vez eu pergunto, os bons filhos a casa tornam, o que mudou de lá para cá, Generali? Estás a atacar agora o teu partido? Quando recebesse os sacos azuis, já não tivesse, a música já não tocava, a música já não é a mesma, hein? Naquela altura você recebeu os sacos azuis, consideravas o MPLA como a solução, hoje já o MPLA não tem mais solução. É porque, porque o Adalberto Costa Jr. veio mostrar, veio falar ao público que irá mostrar como é que foi a solução para cabinda. Ah, mano, vai dormir, Cota. Esses generais da lalala mesmo são melancias, tipo verde por fora, coração vermelho por dentro. Lamento dizer, boy. E, ah, são generais melancia mesmo. Olha aqui, ó, antes de entrarmos aqui na matéria, já partilha o vídeo, ok? Tamo junto, comente bastante. Olha, o general Antônio Bento Bembe, em aparente repertura com o MPLA, acusou o governo de não respeitar os compromissos que assumiu no Memorando de Entendimento para a Paz em Cabinda, do qual ele ficou consignatário em 2006 na província angolana do Namib, depois de ser acusado de ter traído a causa dos cabindas, quando aderiu ao Partido no Poder. O general Melancia, na reserva, diz agora que o governo é o principal responsável pela não conclusão daquele acordo, o que está a dar aso a novas iniciativas de paz para a cabinda. Mas, ao mesmo tempo, Bento Bembe minimizou a iniciativa da UNITA, anunciada há dias de levar ao Parlamento uma proposta de solução para o conflito no enclave, afirmando que a UNITA não tem credibilidade. O mesmo foi e disse, abre aspas, o governo assumiu compromissos que não quer respeitar e é responsável de toda esta desordem. Fecha aspas. Diz Bento Bembe que, apesar de supostamente ter sido afastado do cargo, se assume como presidente do Foro Cabidez para o diálogo. O general, na reforma, assegurou que o memorando não pode, de forma nenhuma, ser anulado por ninguém ou deixar de existir. Mas insiste que, infelizmente, os nossos irmãos do governo e o MPLA continuam com as suas velhas formas de tratar os problemas, o que está a criar confusão no seio dos cabindas e dos angolanos. Para Bento Bembe, o memorando é um conjunto de disposições que o governo devia respeitar e não apenas a integração dos ex-guerrilheiros da FLEC. Este mesmo general, de nome Bento Bembe, diz que a proposta da UNITA é uma aventura. Eu até não vou falar muito. Vou deixar aqui vocês escutarem, ok? Depois vou colocar aqui o discurso do Alberto Costa Júnior sobre cabinda. Ok? Vamos lá ouvir. Vamos seguir. O presidente do FCD considera uma aventura a eventual proposta de autonomia pretendida pelo líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior. Nós conhecemos a UNITA. Andamos juntos nas matas e só dá credibilidade às suas declarações quem não a conhece, disse, acrescentando que, na sua opinião, a UNITA pode ser ainda pior. Bento Bembe foi, na última legislatura, deputado e membro do Comitê Central do MPLA. Antes tinha sido nomeado ministro sem pasta e mais tarde secretário de Estado para os Direitos Humanos. O sociólogo e académico angolano, João Locombo, admite que a nova postura de Bento Bembe seja o resultado de alguma desilusão não só em relação aos acordos, mas também quanto às promessas que terá recebido do governo. Por que é que não denunciou antes? Questionou o Locombo, para quem iu, integrar-se no MPLA como membro pode ter criado alguma limitação nessa sua integração. O FCD é integrado pela FLEC Renovada, presidida por António Bento Bembe, pela FLEC, FAC, então liderada pelo falecido Nesita Tiago, e pela Frente Democrática de Cabinda, FCD, que tinha à frente da organização António Lelo, tendo participado na altura das negociações do Memorando de Entendimento membros da Sociedade Civil e da Diáspora. Em declarações anteriores, Bento Bembe tinha reclamado que no Memorando de Entendimento, assinado a 1 de Agosto de 2006, a sua comissão conjunta para a sua implementação, composta por membros do Governo Central, do FCD, da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e do Conselho de Igrejas Cristãs de Angola estava paralisada desde 2009, tendo entrado numa fase de apatia. Entretanto, um grupo de membros do FCD anunciou, em 2019, o afastamento de Bento Bembe da liderança da organização por, alegadamente, a ter abandonado voluntariamente em 2017, sem o consentimento dos seus membros e sem aviso prévio, tendo sido substituído pelo general na reforma, Maurício Nesolu. Em nota de imprensa escreve-se que foi com surpresa que os membros do FCD viram então, seu líder na lista de deputados do Movimento Popular de Libertação de Angola MPLA, partido no poder, à Assembleia Nacional. Perante a recusa repetida do general Bento Bembe aos convites da maioria dos membros da direção para o devido esclarecimento do seu posicionamento, e constatado o vazio de liderança, os dois vice-presidentes e demais membros da organização convocaram, no dia 21 de Abril, de 2019, uma reunião extraordinária, que resultou na criação de uma comissão de transição, encarregue de dirigir a organização até à eleição da nova direção, dizia o documento. E eu quero voltar a nós e quero falar um pouco de cabinda. De cabinda, sim, falar um pouco de cabinda. Nós estivemos aqui a última vez, e dizia eu, conversámos com muita gente. E nós prometemos aqui que íamos defender o estatuto para a cabinda. E aquilo que nós tínhamos conversado com as elites durante os dias que estivemos aqui foi que os cabindas deviam ser auscultados para definir os limites desse estatuto. deviam ser ouvidos, porque antes de nós virmos para aqui, nós tínhamos feito uma intervenção em Luanda, onde nós defendemos a autonomia para a cabinda. Nós defendemos a autonomia para a cabinda. Mas quando chegamos, houve muita gente da sociedade que nos criticou, porque nós não devíamos ter dito que defendíamos a autonomia sem antes conversar com os naturais. devíamos primeiro ouvir e só depois anunciar. Ok, tomamos boa nota. Tomamos boa nota. Mas nós estamos de novo a atualizar as diversas opiniões na pluralidade de cabinda. E eu quero deixar aqui de forma muito clara o mesmo compromisso, mas agora para ser materializado em breve, de que nós vamos pedir, vamos levar à Assembleia Nacional uma proposta de autonomia para a as mãos no ano, 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 viva a autonomia, viva a autonomia, viva a negociação nacional, viva a negociação nacional. Mas eu volto a frisar, que tipo de autonomia, é a pergunta que muitos fazem, que tipo de autonomia esta autonomia deve ser aquela que saia de uma negociação verdadeira, sincera e transparente. Não uma negociação imposta, porque isto não é diálogo. É de um verdadeiro diálogo. E nós vamos a escutar para fazer a proposta e vamos ver quem é que a vai negar ou quem é que vai andar com ela para frente. Vamos ver. Da sua especificidade. Já voltou? Vamos ter calma. Já temos voz de novo. Então dizer que não deve ser um problema para nós. Nós devemos saber ouvir a ansiedade do povo. Nós também sabemos que a ansiedade de muitos dos que aqui estão também não é autonomia. É outra realidade. É mentira ou é verdade? É verdade. Mas também sabemos que devemos andar com a dimensão da nossa perna. Você não deve andar com uma dimensão de um passo muito maior do que aquele que é o teu próprio passo, porque você pode tropeçar e cair. É mentira ou é verdade? É verdade. Mas é necessário virar a página desta Angola pobre, sem direitos. É necessário virar definitivamente essa página. E isso está cada dia mais provado. Precisa de uma nova liderança para a Angola. Precisa de uma nova liderança. Embora eu reafirmo aqui, nós não nos vamos cansar de procurar a liderança que está lá sentada no poder e procurar trabalharmos juntos. Porque nós somos daqueles que pensar diferente não é motivo de divisão. Devemos respeitar aqueles que pensam diferente de nós. Devemos saber ouvir as críticas dos outros. E melhorar. Trabalhar com os diferentes. E fazer uma melhor Angola para todos. E possibilitar a uma área como esta, a um território como este, que a pergunta não é dizer o que tem. A pergunta é o contrário. O que é que a cabinda não tem? O que é que a cabinda não tem? Porque se disser o contrário, o que é que a cabinda tem, vocês vão fazer uma lista infinita que não acabe. É mentira ou é verdade? É verdade. A cabinda tem o quê? A cabinda tem o quê? É verdade. Eu não vou começar a concordar com os sítios que vivem aqui. Que decidiram constituir aqui. A razão das suas vidas. E depois podemos ir a riquezas. São muitas. São ilimitadas. Riquezas no subsolo não acabam. O petróleo é uma delas. Mas se não existisse o petróleo, talvez estivéssemos melhor nós todos. Talvez estivéssemos todos melhor. Porque o petróleo é motivo de muitas das nossas divisões. É mentira ou é verdade? É verdade. Que cria as ambições ilimitadas. E que faz com que nós, todos nós, porque aquele cabinda que vive muito mal, não tem diferença daquele que está lá no Ambo, que está em Luanda, que está nas Lundas. Cheios de diamantes, mas plenos de pobreza. Barrigas grandes, porque não comeram. É assim em todo lado. É normal. Mata os filhos e depois mata-se a si. Porque não aguentou o sofrimento. A estatística está a crescer em muitas regiões de Angola. E não é aceitável. Por isso, por isso, nós temos que andar juntos. Nós temos que andar juntos. E é aqui necessário que também acabem os conflitos. Aqui, no território de cabine. O diálogo tem que ser genuíno. O diálogo tem que ser genuíno. E com todos. O diálogo não deve excluir ninguém. E nós chegamos ontem aqui, estamos a receber muitas mensagens de todas as áreas que representam Cabinda. Estão a dizer que querem falar connosco. E nós estamos a dizer que nós estamos disponíveis. Não tem nenhuma dificuldade. Estamos disponíveis. Viva a reconciliação nacional. Viva! Viva a reconciliação nacional. Viva! Mas nós vamos voltar para dizer que essas potencialidades todas, que hoje vos estão negadas, porque elas existem. A madeira de Cabinda desapareceu? Já não existe mais? Já não existe mais? Onde é que está aquela empresa de madeira no tempo colonial? Chamava-se, o quê? Jomar? E depois virou que é panga-panga. Já não existe mais? A panga-panga não existe mais? Oh! Oh! Aquele polo de desenvolvimento de onde que diziam é Fútila, é isso? É do Fútila. Esse polo já foi construído? Não! Foi construído? Não! A zona industrial do Fútila existe? Não! Há quantos anos foi? Nessas televisões, nessas rádios. Porque pagaram aquilo que tiveram de usufruto. Alô, iê, iê? Juventude! Iê, iê! Iê, iê! Nós vamos acabar já. É só terem um pouco mais de paciência. Ampera em fúbia, não é? Ampera em fúbia, não é? Aonde vem a cruzada?